Meu Deus, esse pixel, inventei um pixel, pixel do FrankyGamer agora Jogar umas ranked né mano, um bagulho aqui Nunca mais joguei ranked, joguei hoje de madrugada Tinha pra ponta aqui Morri, caralho Ah mano, tinha lá, ponte Boa time Ah não, meu Deus Ah meu Deus Aí eu trolei Agora lá ficou com menos um Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Não, não Errou Não, não Morre não, mano Boa Meu Deus Meu Deus, esse pixel Inventei um pixel Pixel do FrankyGamer agora Errou Não, vai Errou Queimano Meu, meu, meu já que nego tá pegando gk 47 vamos puxar cá também não negócio de usar meu meu Deus do céu minha mira travou na cabeça dele não cara 99 não meu Deus do céu é o mesmo é o mesmo ele quer treinar ele quer treinar comigo ele quer treinar comigo é o mesmo é o mesmo meu Deus mano não cara morre pra ele não toma moleque toma na cabeça mas se eu ganhar isso aqui eu posto do jeito que tá mano e aí não não morre coisa não morre faria não morre'. Muito boa Easy easy Partida mais fácil Não deu pra ninguém 27 pontos Nossa senhora Muito fácil Meu Deus